Aê, galera! Me ajuda, desgraça! Caraca! Eu vou morrer, não, pra me ajudar. Fala aí, galera. Quem fala aqui sou eu. Irina, eu sou o galera trazendo aqui mais um vídeo boladão. Boladão, boladão, boladão mesmo. Tô aqui com um participante. Jean Lohan, JNTube, meu irmão. Fala aí com ele, Jean. Já é, a meta dos likes hoje é 10 mil likes. Que isso, 10 mil? 10 mil, cara? Tá maluco, 10 likes. 10 mil likes, pô. Tá maluco. É 10 mil likes mesmo, caralho. Então, boladão, vamos pra partida, vai. Começa aí. Vamos amassar ele, já é? Já é. Já é ou não já é? Já é. Então, tranquila, sem peidação, mano. Troca, troca. Peida não. Galera, vou te falar aqui o motivo. Eu tava botando os áudios, eu não tava falando, eu tava botando música. Por quê? Trago? Eu e o gravador não tava querendo gravar meu áudio, não. Minha fala. Eu fiz cinco vídeos, eu tive que apagar. Se não era, pra me ter mais vídeo. Eu trolei umas criancinhas chatas pra caraca. Elas ficaram chorando. Fiz a thumbnail tudo direitinho, não adiantou em nada, falhou tudo. Mas tá tranquilo. Aí, voltei a gravar hoje. Ó, ano novo, ó. Ó, ano novo, vou mostrar pra você. 31 de dezembro. Ano novo. Véspera de ano novo. Tá brincando? Ih, acho que eu tô jogando só com o tijolão. Fala, fala. É especial esse dia, vamos matar muitos, hein? Claro, pegamos sala de boot. Pegamos sala de boot. Se nós perder, nós é horrível. Pegamos sala de boot. Eu sei. Se a gente perder... A gente vai matar muita skill pra vocês, pra vocês deixarem o like. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. JTNTube. E se inscreve lá no canal dele. Já é... Dá uma moral lá. Eu vou deixar na descrição. Ah! Eu tô em segundo no rank. Olha aí, tô em segundo. E eu? Falei que nós tá jogando só com o bot. Vai cair onde? É, marca ele tu. Block. Block. Blockada. Block tower. Rapaziada, o meu coração. Senti saudade. Senti saudade. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Galera, eu ia gravar um vídeo aqui agora. Aí, joguei com uma rapaziada, humildão mesmo. Rapaziada, humilde pra caraca. Aí, eu falei que tinha um canal no YouTube. Aí, eles perguntaram quantos milhões. Que um dia... Eu vou conseguir ter 3 milhões de inscritos. E ter várias visualizações. Um dia, rapaz. Em um dia. Falei, pô, eu falei, que é isso, cara? Aí, eles falaram. Sério, então, tranquilão. Fiquei até a coisa. Aí, tô te dando um tiro aí. Não, não, não. Mata o cara. Mata esse tijolão. Falar igual os belgas. Tijolão, tijolão, tijolão. Papo retão. Eu quero sair com buia. Se não for com buia, não é nada. Essa partida é uma partida frenética. Ai, morreu um aqui, ó. Na minha frente. Do nada. Não deu nem tiro. Que merda. Pô, tá no rio assim de joludo. Pega ele, pega ele. Pega ele. Galera, voltei a gravar vídeo. Pô, falei assim, vou gravar vários vídeos pra você, picote. Porque eu tava tentando aprender a editar vídeo na mural. Aprendi só um pouquinho. Vou gravar. Sem áudio, que isso. Ignora, ignora, ignora. Ignora, ignora. Que era o quê? Ah, 011 de São Paulo, pô. Galera, pra vocês verem. Ó, eu deixo o like. Que eu vou lançar o deb pra vocês. Deixo o like. Ai, o nome do meu pandinha. Belson. O nome do meu pandinha. Tem canal no YouTube depois. Vou criar um canal pra ele. Quando o meu canal bater 300 inscritos. Falta pouco. Falta só 78. 78 inscritos pra me bater. Até o final de 2020, eu quero bater 500 inscritos, cara. Vamos me ajudar. Olha o cara aqui. Ah, o que que eu falei, rapaz? Tijolão, tijolão. Não tem nem graça. Tijolão, tijolão, tijolão. Quer SVD? Ah, deixa eu pegar já. Não, mas eu não quero SVD não. Pode pegar pra tu. Eu tô com 5 kits. Tá bom, pode ficar. Tá. Agora dá uma voltinha. Ó, vou dar um pause aqui. Pro vídeo não ficar tão grande. Olha o capa, rapaziada. Olha o capa. Olha o capa, pô. Sem pedação. Tá gravando? Aham. Vou até gravar, eu falei pra você. Ah, toda hora é isso. Sacanagem. Mano, eu vou ter esse nube. Não sei como. Olha pra tu ver. Olha o que que eu tô jogando. Tô jogando com o boot. Boot. Pra você ver que eu tô montando pra onde você joga. Já era pra metadinha, pegando o mestre. Eu tô o quê? Olha lá, tem o cara ali, ó. Olha o capa, moço. Ah, tijolão, tijolão. Que isso? Eu acertei nem um tiro, menina. Aqui, tem outro, tem outro. Tá vindo. Olha o capa. Cadê o outro? O outro tá por aqui. Ah, mano. Foi mal. Começou a travar de novo. Começou a largar. Olha o capa. Mano, é tijolão, nem liga. Olha lá, tem um talhão de água. Esse daí não é não. É meu. Cadê o cara que tava aqui, mané? Pega o que tá perto. Eu vou pegar o que tá ali. Cadê? Pega o de cima. É tudo nosso. Tudo nosso. Nada deles. Olha, pra tu ver que não tem nem graça. Ó. 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 Não tem nem graça. Meu computador tá mudando muito, gente. Não tem nem graça. Ah, eu vou dar um pause aqui. Quando tiver acabando, eu volto. Galera, eu voltei. Eu tô dando pausa. Tá acabando, mano. Não sei o que tá acontecendo. De nada. Eu tava cheio de memória. Eu já matei muito. Tá. Ah, então, galera. Voltei aí de novo. Tô acabando aqui. Olha lá, só tijolo. Caraca. Eu vou morrer pra but. Cadê, Jean? Jean? Ah, Jean. Vou morrer pra but, mano. Mata o cara. Não passei. Aê, Jean? Me ajuda, desgraça. Caraca. Eu vou morrer, não, pra me ajudar. Eu tô nem morrendo pra but. Ah, foi mal. Mó, capão. Fazer o quê? Foi mal, rapaziada. Eu falei que eu sou fraco. Eu vou matar ele. Não pode não. Eu botei ele caindo. Ah, eu dei muito. Ah, eu dei muito. Ah, eu dei muito. Ah, eu dei muito. Eu e dei muito. Ah, eu dei com o meu. fora da sede eu vou morrer cara eu aposto com vocês é tudo nosso é nada dele valeu galera fica com o vídeo aí meta 10 likes se quiser pode me adicionar o nome tá aí quiser adicionar meu irmão pode adicionar 10 likes se inscreve no canal vamos galera vamos que vamos já é e aí e aí